oi, oi, oi a mano, eu vim contar pra coisa oi ontem só oi, tá com o que é DC-hoy é dão DC tem DC, DC, quem tem o momento vai é DC, vai, ZPC, tem o que é o que é isso e em mim a honra, é tá com o que é a gente, a gente, a gente vai ter uma convivência do mais ontem, é isso é halo oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi Alô, como um grande direita, um grande direita, um grande direita, Beleza! mas que o é Isso é outro porto? O que é isso? é te para dar uma cadeia que eu não dou a cara de estes de 30 minutos eu me falo mais eu não vou dizer que eu não vou dizer que eu não vou dizer isso está aqui no meu amigo de vou dizer que eu não sou eu vamos dizer que eu não vou dizer uma coisa que eu não vou dizer